Música Nesse treino, você segue direto. Seguindo direto, sai Nova Inécia. À esquerda é o distrito por nome de Patrimônio do 15. Consegue em frente. Distrito de Nova Inécia. Distrito de Nova Inécia, siga em frente. É, seguindo em frente, vou sair Nova Inécia pela BR-342. Olha a descida ínglima aqui. Olha a descida. É. Aqui já chegando Nova Inécia, eles já podem filmar. Já está filmando. Chegando a Nova Inécia. É, em 342. É. Um panelão, ó. Agora subia, né? Nova Inécia, perímetro urbano. Dizem que os caras vêm nessa cidade aqui comprar carteira, né? Bem ainda, né? Bem ainda, né? Aeroporto, parque de expedições. Está difícil? Isso aqui que vocês estavam vindo mexendo carteira aqui. Não é não. Não tem nada lá em... A barra aqui. Passou pra você? É, aí eu fiz a... A mira passou ali... Legislação e tudo. Aí eu levei ela pra... Volto pra balaná. Isso porque... Mesmo que a mira vá tomando pó, ela lá tá perto de casa, né? Você vai ver? Você vai ver? Ali pra mim é difícil demais. Desgastante, né? Desgastante. Eu tenho tempestão. Eu fui embora. Veio, era mesmo. Fez. Legislação e passou na... É, vinha só. Toda vez que ela fez, você trouxe. Ela não veio, não trouxe não. Trouxe ela com uma mulher que traz. Ah, tá. Ó, aí a mulher é corneira, foi aí que ela fez pra lá. Uma época passa na perna dos outros. Foi aí, antes que fazenda, vamos cortar isso. Aí ficou... Pra balaná, assim. Tá dando pra usar mais legal. É porque tá... Por causa da claridade solar, né? É, não tem jeito. É, mas tá pronto, tá certo. Tá na... Tá encoladinha. É só apertar que dói. É. Uma curva aberta não, né? Aí ele vem aqui, não. Depois que eu olhei isso aqui, ó. Hum. Depois que eu vi isso aí, isso aqui deve ter algum. O que é? Você deve ter um radar, isso aqui. Aí você pode correr, não. Aí é melhor você subir. Fica quietinho atrás do caminhão. E o caminhão é abençoado, é abençoado também. É, porque o caminhão é o seguinte. Se pegar a neira até chegar em você, né? Bem distante. Aqui tem alguma coisa. Manda diminuir isso, isso pode ter certeza. Tem barreira, tem quebra corra até. Não é. Barreira eletrógica 40, tá 40. Não é lugar bom pra você. Tá bom. Não é lugar bom. Nova Venecia Nova Venecia Centro Vitória Não vou descer não Esperança só fica sabendo Boa Esperança Pinheiro Aqui Aqui que está o negócio Aqui Aqui eu posso tomar duas Na sessão Posso ir para Piedros Está vendo? Para lá né? A esquerda Posso ir para Piedros Para cá não Para lá Onde o cara foi lá Ali eu vou naquela BR Eu falei Ali é um lugar diferente Ou eu posso ir pelo pelo normal São Mateus Qual que você acha melhor? São Mateus Vou ir para você para filmar A primeira vez que eu ia tentar Era aqui Vamos passar aí mesmo Tanto faz Deve fizeram passar Vamos aqui Aqui eu estou fazendo a filmagem Mostrando a viagem Não por menos vocês passarem Essa daqui é mais fácil Essa daqui é dez quilombros mais perto É mais perto 10 quilombros mais perto É assim Aqui tem mais quebra-mola Mas aqui é dez quilombros mais perto Mais perto Por aqui Então Mas aqui é dez quilombros mais perto Mas Tem a questão de Mais quebra-mola Mais quebra-mola Eu lavo né Mas aqui eu sei passar De cinco quilombros Eu já vi Aí Toda vez na aranha Eles estão mexendo uma coisa Estão fazendo essas duas Mas lá vão só espremer Essas daqui são grande hein Cidade é grande Cidade grande A gente deve chegar lá onde é que está lá, né? Aqui, Mira, a outra estrada que a gente bora por ela é essa aqui, cara, pra cá, e que sai de outro lugar, o Rio de Janeiro, São Gabriel, São Gabriel da Palha, Mariana, Centro, São Mateus, Barro Margarete. Vira direita, Centro, São Mateus, Travessa ponte, agora. A gente não para o Flávio do Ovo, você abre. Flávio do Ovo, você fala o outro, aqui você vira a esquerda. Está vendo? Não tem placa, a placa está escondida ali, está vendo? Atrás ali, é. É. Se o cara construir isso aí, deve ter feitiço, não é? Não tem cor, olha lá, sério. Olha lá, mata o cara, Barro Margarete. Como eu conheço, eu sei que é aqui, né? Ali tinha que ir no rumo da placa aí, esse sinéfo e tudo ponte. É. Está vendo ali em Varão? Ó, BR-101, BR-101, Praia São Mateus, beleza, beleza. Você vai direto. Sempre direto. Você vai atacar no dia passado? É. A moça gastou de estadia, não é? Foi bate e volta, né? Porque teve estadia, não é? É meio assim, bate e volta, pouco e volta. Ficou muito ruim. Sessenta e cinco, não pegou disso. Cada um? É, um ruim. Mas aí tem comida que dá pra cuidar do mundo, legal. Vamos levar de casa. Ah? Vamos levar de casa. Ah, levou de casa. É, esse é autêntico bate e volta. É, a padaria aqui, ó. A padaria ali, né? Você não vai parar na padaria, né? Vai. Não, está se pensando. Vamos levar de casa, você não vai crescendo. Está crescendo e vai. E ir lá pra viver.